E aí galera montamos um plano de luta para o Henrique de kimono preto faixa azul e um plano de luta para o Daniel de kimono preto faixa azul também eles vieram dar um treininho aqui no projeto e aí o que que nós fizemos montamos um plano de luta para cada um deles um diferente do outro colocamos eles no meio e eles estão rolando com os meninos a galera que me acompanha e deve ter reparado que eu fiz um um vídeo esses dias falando se eu preciso de rolar com os graduado para evoluir quem assistiu o vídeo já sabe minha opinião e tá aqui um dos resultados daquele vídeo é esse aí então eu não coloquei eles para fazer esse plano de luta com os graduados não eu trouxe eles no projeto com os adolescentes os meninos tudo mais iniciante faixa branca amarela para eles repetir o que nós estamos planejando para a luta deles que os dois vão competir certo então isso aí que vai fazer toda a diferença e no resultado da competição certo então galera como eu tava falando então o foco dos dois é fazer sempre a mesma coisa chegou a finalizar os dois levanta e vão continuar com o mesmo objetivo trabalhando as mesmas posições e isso incansavelmente vai rolar com todos os meninos sem intervalo para eles dois tá Henrique tá ali ó passei uma sequência bem bacana de estrangulamento para ele então toda hora ele põe lá na guarda e ataca só estrangulamento o tempo todo pegou certo vai ser muito mais fácil eles conseguirem fazer isso com esses meninos certo aí você fala sem aproximar na hora que pegar um cara duro não na hora que pegar um duro ele já treinou tanto a mesma coisa já repetiu tanto isso isso aí que eles vão conseguir colocar em prática tem quem é melhor do que eles então o segredo é a repetição estratégia se você tiver uma boa estratégia você consegue ganhar até de adversários melhores do que você certo então que vai fazer a diferença estratégia jiu-jitsu não é pancadaria não é sair na porrada jiu-jitsu é inteligência arte suave certo ó lá já é outro estrangulamento que eu passei para ele aqui também ó entendeu e tá dando certo com os meninos certo depois eles vão treinar aí só passei um macetezinho do triângulo para o daniel que o daniel gosta muito de triângulo certo e devagarzinho vai ajustando e daqui a pouco eles vão treinar em outro treino com os graduados vamos ver como é que vão se sair e ainda tem aí um bom tempo aí para ele estar praticando até a época do campeonato e aí eu Obrigado.